Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, sempre que eu posto um produtinho novo que eu fiz, que eu criei, que eu costurei e quero dividir o passo a passo dele com você, eu faço uma brincadeirinha na minha rede social. E aí, eu ganho 120 compartilhamentos desse produto para liberar. No vídeo eu ganhei 130 compartilhamentos. Pois é, olha só que fofurice o nosso avental infantil. Estou naquela fase, naquela fase de querer fazer muitos produtos infantis pra você. E a Maria Cereja já confeccionou, já desenhou o molde pra você. Estão prontas? Vamos começar a confeccionar o nosso avental infantil? Vem comigo! Será um avental infantil e se você mudar as medidas, que ao longo do vídeo eu vou falando tudo pra você, com certeza você vai conseguir fazer o tamanho P, M e G para criança. É bem simples, o molde só vai ser dessa parte. Aí, vamos precisar do cortador giratório para fazer a alça. Para a cintura do meu avental, eu vou precisar, ó, de dois tecidos, duas estiras de tecido de 80 cm com 80 cm. Eu vou juntar e vou costurar. E de largura, eu tenho aqui 8 cm. E a alça do pescoço, eu vou precisar de duas tiras de tecido, cada uma. 50 cm, 50 cm aqui, 50 cm aqui, certo? Aí, vou para o meu bolso. Eu tenho dois, ó, tá? Dois tecidinhos, deixa eu ver aqui em centímetros, são 14 por 14 cm. E a sainha, a parte de baixo, será bem grande, bem grande, porque vamos franzir bastante com o pulo do gato, bem maravilhoso, que eu sempre uso aqui no meu ateliê. Será 32 cm, sendo que ela está dobrada, então, serão 64 cm de saia. E de comprimento, será 30 cm, certo? Eu vou começar a minha costura, vou começar a fazer o meu avental pela alça. Já fiz a emenda aqui na minha máquina. Abro aqui, ó, e já venho com o meu ferro quente, para que isso aqui fique com um bom acabamento. Eu posso usar aqui a entretela, certo? Mas, eu não vou usar, vou deixar ela sem entretela. Eu dividi com vocês, na dica lá da alça, para a Pietra Mensageiro, que eu costumo fazer isso aqui. Eu marco 1 cm, ó, certo? Faço a marcação aqui, faço desse outro lado também, e aqui eu venho dobrando para vincar com o meu ferro quente. Depois que eu dobrar toda a lateral das minhas duas alças, que uma será para a cintura e a outra será para o pescoço, é que eu vou, o meu ferro não tá quente. Então, eu dobrei aqui as duas alças. No finalzinho aqui, em cada ponta delas, eu dobro aqui uma vezinha, a segunda vez aqui na outra, certo? Fazendo esse tipo um triangulozinho. E aqui eu dobro para frente, vinco com o ferro quente. Isso aqui é o acabamento de cada uma das minhas alças. Dobro aqui ao meio, certo? Vou começar a vincar novamente com o ferro. Se você quiser, você pode colocar a entretela aqui nessa alça. Aí eu vou alfinetando todo o comprimento, antes de passar a costura. Agora, vamos organizar essa parte aqui, que vai ser da frente do nosso avental infantil. Serão duas partes, certo? Esse tecidinho eu vou usar como forro. Então, deixa eu passar aqui. Ó, aqui é a frente do meu tecido. Ele é creme com bolinhas. E aqui é a outra frente, que vai ser a frente do tecido, né? Aí eu vou colocar aqui assim. E eu vou passar no ferro, os dois juntos. Vou alfinetar, que eu vou passar a costura, ó. Eu começo. Deixa eu ver aqui onde é que vai ser o meio desse meu trabalho. Dobro, né, gente? Faço aquele pique, que é a coisa mais chique do mundo. Fazemos aqui assim, para saber o meio do trabalho. Fiz o pique. Volto a abrir aqui. Aí, eu amo demais fazer medidinha de dedos com você. Então, eu venho aqui, ó. Coloco quatro dos meus dedos. Aí, faço a marcação. Quatro dos meus dedos e faço a outra marcação. Certo? E o pique tá no meio. Vou começar a costura aqui, ó. Dessa marcação, venho, faço esse arredondado aqui, aqui, aqui e aqui, né? Até essa outra marcação. São as duas partes do meu bolso. Por que duas partes? Porque eu quero fazer o meu bolso com acabamento bem bacana. Então, eu vejo aqui a frente do meu tecido. Aqui a frente. Então, eu coloco frente, virada pra frente. João com Maria aqui, que se casaram, ó. Frente com frente. E vou fazer a costura em volta de todo esse produtozinho aqui, ó. Certo? Aqui, aqui. E deixo uma abertura em qualquer um dos lados. A abertura em qualquer tamanho. Você escolhe. Eu já falei pra você que sempre eu deixo o meu rolo de linha dentro da minha caneca. Ao lado da minha máquina. Essa caneca eu ganhei, gente. Ganhei de uma leitura que veio lá do Brasil, aqui na minha cidade. E trouxe de presente. Então, eu ligo aqui a minha máquina e vou começar a fazer as três costuras que marcamos anteriormente, né? Primeiro aqui na frente do avental. Medidinha de pé de máquina, sempre. E aqui, para costurar as tiras, né? Do meu avental, eu vou usar o calcador que é o quilte de vala. Então, esse calcador, ele permite que eu comece a minha costura bem próximo à borda do meu tecido. Eu só preciso ajustar a posição da minha agulha. E olha só como ficou a costura. Bem próximo à minha borda. E muito, muito, muito reta. Fiquei impressionada. Então, eu costurei as alças, que é a alça do pescoço e a alça da cintura. Aqui eu costurei o meu bolso. Em cada pontinha, eu vou cortar, ó. Antes de desvirar, certo? É uma costura reta, então eu não preciso fazer piques. Piques são aquele trenzinho assim, ó. Mas, é uma costura reta, eu não preciso fazer. Aí, eu venho, vou desvirar aqui. E com a ajuda de um pincel, de pintura ou de outra coisa, isso aqui é um pauzinho que eu tenho, que o meu pincel eu quebrei, eu já falei pra vocês, né? Aí, eu vou abrir aqui, ó, cada cantinho. Isso é importante, porque fica um trabalho com um acabamento bem melhor. E depois é que eu vou passar o ferro aqui também. Muito importante também passar o ferro. Bolsa bem pequenininho, gente, porque o nosso avental é o P, então ele é bem pequeno. Aí, eu tenho aqui a parte da frente, certo? Que tá costurada, frente e verso. Vou fazer piques também, que é cortando essas sobrinhas de cada cantinho. E eu vou fazer o pique, que é cortadinho, nessa parte que é arredondada. Aí, é que eu preciso. Vou desvirar, e com a ajuda do ferro, eu vou arrumar essas duas peças. Desvirei, e vou passar o ferro. Aqui, onde é a aberturazinha, que eu fiz o desvirado, eu tenho que arrumar aqui com a ajuda do dedo, dos dedos, para passar o ferro. Eu poderia ter usado aqui também a entretela, nessa parte, mas hoje eu não tava querendo usar a entretela. E eu passo aqui na frente também. Aqui é a parte do meu avental, a parte de cima. Eu não vou fechar aqui agora, certo? Vou deixar abertinho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a costura em volta de toda a lateral dessa parte do meu avental. E aqui, ó, onde tá a aberturazinha, certo? Eu vou colocar uma rendinha nessa parte aqui, que vai ser a parte de cima. Já fiz a costura de acabamento. Isso é muito importante ser feito, gente, ó. Aqui em toda a lateral. Porque dá aquela sensação que tá um trabalho bem acabado. Tá um trabalho bem feito. Aí, o bolsinho, só a costura aqui em cima, certo? Prendendo a renda. A renda. Reservo aqui. Agora, eu venho com a minha sainha. Olha só. Ela é bem comprida, bem comprida mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui com o ponto bem largo. Aquele ponto pontilhado mesmo. Mas ele o mais largo possível. E aqui, eu vou deixar muita linha sobrando para fazer o puxadinho, para franzir esse trabalho, certo? Para franzir da melhor maneira possível. Fiz a minha costura com o número 5.0. Aí, eu venho aqui, ó. A linha ficou sobrando bastante, certo? Eu vou dividir aqui a linha. Que são a linha de baixo e a linha de cima. Nessa linha de baixo, eu vou puxando. Tá vendo aqui? Aí, eu vou franzindo o meu trabalho. Aí, vou trazendo ele até aqui o meio. Com muito cuidado, porque se eu quebrar essa linha, aí eu vou estar em sérios problemas. Ó, tá franzindo. A linha de baixo. Aqui é o pulo do gato, né, gente? Porque existem vários calcadores. Claro que, com certeza, existem que fazem isso. Mas, nem sempre é possível comprar tudo o que existe no mercado e tudo o que queremos, né? Olha só, já está vindo até aqui o finalzinho. Mas, eu gosto sempre de trazer até o meio, porque isso me dá uma segurança maior de não estar quebrando a linha, certo? Agora, eu vou fazer a barra na lateral aqui do meu, da minha sainha, do avental. Certo? Eu vou fazer o quê? Eu dobro a primeira vez aqui, ó. Aí, vou vincar com o meu ferro. Eu posso fazer aquela marcação de um centímetro, é bem bacana. Vinco a outra vez. E vou vincar aqui com o ferro. Fiz a arte, eu vinquei com o ferro. Dobrei e passei a costura, certo? Agora, eu vou posicionar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Como é bacana esse franzido com o pulo do gato, porque eu preciso que essa saia, ela fica, ó, na largura da minha parte de cima. Então, ele me proporciona essa parte aqui do meu pulo do gato, essa técnica da rainha da chita, eu não sei se outras pessoas também fazem desse jeito. Geralmente, todo mundo usa mais o calcador para franzido. Eu tenho, eu uso também, mas nesse produto, eu vou preferir fazer com o pulo do gato, que é puxando aqui assim. Olha só, tá todo arrumadinho. Vou para poder passar a costura aqui em cima. Então, eu passei a costurinha aqui, ó, unindo as duas partes. E aqui, quando eu passei a costura, eu já fechei a abertura, certo? Aqui eu tenho muita linha, eu vou cortar essas pontas de linhas. Aqui com você, deixa eu ver. Ok. Gente, isso é um avental ou é um vestidinho, hein? Muito fofinho, né? Aí, agora o que eu tenho? Eu tenho a minha alça, a maior, a mais comprida. Vejo aqui o meio do meu terém aqui, do meu avental, vestidinho, não sei como é que vocês vão querer chamar. Vou marcar aqui, certo? Com o meu giz. Aí, vejo aqui o meio do, da minha alça, que é exatamente lá na costura onde fizemos. Não tem problema, gente. O problema só tem se não fizer. Aí, eu vou posicionar aqui. Gê, mas aqui já tem a costurinha. E aí, o que é que você vai fazer? Eu vou passar a mesma costura aqui por cima. E aqui, deixa eu ver, no meu lado direito ou no meu lado esquerdo, você que vai escolher, você vai fazer o quê? Você vai posicionar o bolso na medidinha de dedo, certo? Quatro dedinhos da G, posiciona bem aqui no finalzinho, tá errado, aqui que tá certo. E quatro dedinhos da G aqui, certo? Então, você faz os quatro dedinhos, seus quatro dedinhos. Coloco aqui, o meu alfinete, e aqui eu vou passar aquela costurinha nas laterais e no finalzinho. Então, já tenho aqui, ó, passei a costurinha. Agora, você tem aquela alça pequena, que são duas alças pequenas, certo? Passou já a costura. Então, você vem aqui, em um dos lados, esse lado já tá feito o acabamento, e o outro não tá o acabamento. Então, você posiciona aqui uma vezinha, posiciona a segunda vez, para posicionar aqui, bem próximo à borda do avental infantil. Passo um alfinete aqui, vem do outro lado, posiciona uma vez, posiciona a segunda vez, a dobrinha virada para a estampa do tecido, posiciona aqui, para passar uma costura aqui, aquela costura quadradinha, certo? Que eu venho aqui, aqui, aqui e aqui. Faço um quadradinho, eu acredito que dá para cobrar 50 reais, nesse aventalzinho, super fofo, super maravilhoso. E aí, você gostou? Então, se você gostou, não esquece de me dar um joinha, e se gostou muito, não esquece de deixar um recadinho para mim, aqui, e também não esquece de compartilhar, ok? Um beijo enorme, e fiquem com Deus! Um beijo enorme, e fiquem com Deus!